Bom pessoal, hoje a gente vai fazer mais uma brincadeira. Eu fiz aqui a letra F com a fita crepe, tá? E a gente vai pintar, deixar esse daqui em branco, depois eu vou tirar a fita e a gente vai ver como ficou, tá bom? Então vamos lá, vou pegar pincel redondo, de uma vez tenho usado muito pincel redondo só. Vamos pegar de vários tamanhos, ó. Não, esse não. Eu quero um maior pra gente poder molhar aqui o papel, tá? Então vamos lá, presta bem atenção nessa questão de molhar o papel. Eu vou fazer um fundo leve, olha como eu molho. Não encharco, mas também não deixo de um jeito que vai secar logo na sequência. Eu percebo que esse é o erro mais comum, assim. A gente fala, papel molhado, a pessoa fica com medo, põe pouca água e no fim não consegue trabalhar. Vou colocar um fundo mais pro verdinho. Daí, vou azar um pouquinho pra dentro, ok? Já tô acostumada. Vamos pegar vários tons de verde e a gente vai sugerindo algumas manchas, como que se fossem folhas no fundo, só que são manchas, bem manchadinho mesmo. Vou fazer de propósito aqui, ó. Super bonito esse olive green. Fazer o nosso F e eu vou colocar um pouquinho de magenta pra cá colorido. Rosa de quimacridona, mas o rosa eu quero um pouquinho. Então esse é o nosso fundo. Depois, se quiser, a gente pega e coloca mais cor aí. Mais tinta. Mas percebe, ó, quando a gente molha o papel, dá tempo de trabalhar bem legal. Vou pegar um pouquinho menor, o pincel número 9, e começar a acrescentar mais verde. Uma segunda camada. Eu tô jogando o formato de folhinha, mas isso não quer dizer que vai ficar, porque como tá muito molhado, ó, é importante a gente ter nos lugares aonde a fita tá velando, né? A gente ter alguma marcação. Ó, ainda tá bem molhado. Então, vamos colocar mais cor. Vamos colocar mais cor pra fazer esse trabalho bem alegre. Vamos dizer que é pra um quarto de menina. Eu vou usar aqui, adivinha o que, né? Sal. E nosso jardim florido merece mais verde. Eu peguei o biritian com o olive green. Olha que lindo. E eu acho que vai ficar super, hein? Tira, põe, tira, põe aquarela, é isso. A gente tira, a gente põe, a gente experimenta. E agora, eu vou jogar um pouquinho de sal. Principalmente, ó, tá vendo? Ele imediatamente fica escuro. Isso quer dizer que ele vai abrir o efeito. Por quê? Porque ele tá absorvendo o pigmento. Ó, aqui, onde tem lugar que eu tô jogando que já tá seco, não pega. Então, vai ficar bem bonito. Porque esse é bem o ponto do sal. Bem o ponto do sal. E se a gente quiser, a gente pode fazer aquele efeito couve-flor, que também é o momento, ó. Tá vendo? Só que eu não vou ficar abrindo muito, porque a gente não pode deixar uma técnica, uma técnica não, a água, no momento que eu tô usando o sal. Então, se eu ensinar isso pra vocês, vocês fizerem um momento que não é legal, aí já viu, tá? Então, agora, vamos secar. Eu vou usar, ó, um secadorzinho que eu tenho só pra zágris. Vamos ver. Ai, ai, ai. Olha, vou passar e tirei a fita. A gente fala que a aquarela tem acidente, mas isso não é acidente, isso é desleixo. Tá vendo, ó, o sal, ele sai. Eu acredito muito que vocês já tenham feito essa experiência. Mas porque o efeito é uma coisa linda. Parece que você tá numa paisagem de outro lugar. Então, agora, eu não vou tirar a fita ainda. Eu vou pegar o meu pincel número 1. Vou pegar também o número 2. E, é, verde. Vou continuar com o verde, tá? Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu optei por vocês, dessa vez, verem o trabalho mais próximo. E agora, a gente vai ver aqui, ó, onde sugere, né? Eu vou fazer os galhinhos. Esse daqui tá muito... Quero mais fininho. Número 2 tá muito grosso. Eu quero um negócio bem delicado. Pensa assim, um quartinho de neném. Eu vou aproveitar onde aqui o sal pegou. Fazer como que se fossem folhinhas. Aí, a gente vai continuar do lado de cá. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Criar um negócio assim, tipo, você vai olhando e vai vendo por onde que você quer que ande. E tem uma coisa que tá me incomodando, que é esse galho aqui. Muito grosso. Aí, abre um pouquinho, dá uma retiradinha. Só pra afinar um pouco. Pronto. A gente dá uma sutilizada aqui. E esse pincelzinho aqui é mágico. Tá vendo? Eu faço como que se ele tivesse passado no meio do jardim aqui. Ó, fino aqui, que eu achei que ficou muito grosseiro. Mas acontece, é isso. A gente vai vendo o que surge e vai colocando. E eu tô com vontade de colocar pra cá. Bem levinho, tá? Que se você fizer bem levinho, não cai nisso que eu caí ali. De deixar melhor ir na leveza e depois voltar. Do que ter que fazer de novo, do que ter que ficar depois retirando. Não acho legal. Ó. A gente pode ir no meio dos floquinhos que surgem. Tá vendo? Esse que fica bem fofo. Tem também. Fazer uma luz. Ó. Bem, 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 o máximo é possível pra gente ir permeando toda a letra. E aí você pode fazer na cor que você quiser. Tipo, você vai fazer pra uma pessoa que tem um bebê que o quarto é azul. Faz em tom de azul. Fica lindo. Você pode fazer uma guirlanda de flores. Fica bem bonito. Todo em volta. Eu acho até que eu vou fazer, não nesse trabalho, que nesse aqui eu acho que não fica bom. Mas, vou fazer um assim. Uma série desses com letras. Porque isso é um trabalho que é muito legal. Você pode dar de presente. Ai, que bonitinho, gente. Eu faço e eu gosto, ó. E a gente pode passar horas aqui fazendo, gente. Isso aqui é um anti-estresse maravilhoso. Quando você tá fazendo uma aquarelinha dessa, suave, com certeza ela transforma qualquer coisa que não tá muito legal, uma coisa boa. Então, um sentimento, às vezes, né? Que você tá triste. Alguma coisa que te aborreceu no seu dia. Você senta, vai, pinta, começa a entrar nesse mundo aqui. E, olha, aí é tudo mágico. Porque você sai fora daquilo que tava te aborrecendo. E entra pra esse mundo aqui completamente seu. Colorido. Eu misturei um pouquinho desse verde que eu tava usando com o rosa. E eu consegui um tom mais escurinho, que eu vou dar só alguns detalhes aqui. Então, eu vou fazer em alguns pontos. Eu vou colocar um pouquinho mais de força pra aparecer os nossos galhos. Não é em todo lugar, tá? Eu tô colocando em alguns pontos que chamam para que a gente consiga destacar melhor a imagem. Ó, isso aqui e aqui. Certo? Ó, que diferença, né? Um pouquinho de força nos nossos galhos. Então, agora, é o momento que pode ter vazado alguma coisa. Vamos lá. Aqui, tá inteiro. Bem devagarinho. Também, aí tá legal. Agora, aqui. Ó, mão limpa. Ó, aqui já vazou um pouco. E eu tô vendo que tá tirando um pouco do papel ali. Não. Tanto certo. Isso aqui a gente arruma. Pronto. Consegui, ó. Arrumei. Vou dar uma amassadinha assim e pronto. Podemos, agora, passar. A gente passa só o galho. Vamos ver. Gostoso desses trabalhos, assim, é que eu vou inventando na hora. Aí, aqui, ó. Vamos passar por baixo. Então, um pouquinho mais de verde com magenta. Dá aqui um tom bem escurinho. É um trabalho só de paciência, porque quem quiser fazer, consegue, né? Lembrando que a técnica do sal precisa prestar muita atenção. Só no momento de jogar o sal, que a gente precisa ter noção, né? De que tá molhado o suficiente. Acidente, aqui, ó. Vou pegar esse acidente aqui e vou transformar em algo a nosso favor. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquarela é uma técnica que acontece em muitos acidentes. Por isso que eu gosto desse treino, de você se deixar levar. Deixa acontecer. Olha, pessoal. Eu, sinceramente, acho muito legal curtir. Se vocês curtiram, deixa aí o seu like. É super importante pra mim. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, deixa aqui na página, que eu vou ter o maior prazer de responder. E se quiser ser notificado dos próximos vídeos, deixa um clique aí no sininho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.